Boa noite pessoal, eu investei mais uma vez na área Mas sempre que eu não trago vídeos do Juros Compostos da BSC, o pessoal tá me cobrando Então por que não começar aí com uma venda que fizemos na AppWars Vamos falar aqui de várias plataformas, das principais que eu estou Então o primeiro passo aqui pessoal, eu consegui vender aquele item lá O anel pioneiro por 35.900 gold, beleza? Está aqui já, estou conectado na paçoca, minha carteira E aqui se encontra a WGold, 35.905, cerca de 292 dólares Show de bola né? A moeda da AppWars, a WGold, está num preço interessante de venda Como vocês podem ver, nos últimos dias, não podemos considerar tempos mais antigos Tempo mais antigo ela tem muito a crescer Então o que acontece? Eu vou conectar aqui nos farms A carteira está conectada Estou aqui com a quantidade de WGold Tenho também pra claim alguma coisa, vou fazer o claim também Vamos dar a reveste aqui E vamos dar a reveste aqui também, beleza? Aproveitar que tivemos um lucro bom com a plataforma, vamos dar mais uma gabaritada aqui Vamos fazer com budge, por que não? Porque o BNB está caro né? Então se o BNB cair pode dar um incremento ali no impermanente loss Então eu vou colocar WGold com budge O que que eu vou fazer? Eu vou colocar mais uns 50 dólares na plataforma Já que me deu um lucro bacana Por que não né? Então vem na opção trade, exchange Agora Deixa eu ver aqui se eu tenho 50 dólares em carteira Dólar tem 48? Tem, beleza Só que eu preciso de budge né? O SDT eu vou trocar por budge Que é o que eu preciso pra montar o LP Vou colocar o que? Mais 25 dólares 5.1 Ó pra gente ver que mesmo sendo moeda estável as duas tem diferença Vou trocar 25 dólares de USDT por 25 dólares de budge Por que isso? Porque eu preciso do budge pra fazer o meu LP Como você monta um LP na ApeWars? Vem aqui na parte de liquidity Adicionar liquidez Aqui em cima eu vou escolher o WGold Aqui embaixo eu vou escolher o budge Já deveria estar aparecendo aqui Abençoadinho, apareceu ali Como o WGold eu tenho bastante Eu vou selecionar então o máximo de budge Então que automaticamente ele vai puxar aqui Equivalente a 25 dólares Então aqui eu tenho 25 dólares de budge E 3.071 dólares de WGold Agora eu clico em supply Confirmo Pago mais uma taxinha de gás Então o que eu estou fazendo aqui? Estou colocando mais 50 dólares na plataforma Mais 50 dólares do próprio retorno que eu tive com a venda do anel E ainda sobrou 200 e poucos dólares Beleza? Aqui eu só montei o LP Ele não serve pra nada Depois de montado aqui eu tenho que colocar ele na farm Está vendo a opção de farm Gold Mine E seria esse aqui pessoal WGold com budge O LP que eu acabei de juntar Coloquei budge e WGold Caso você não saiba onde ir Também pode clicar aqui embaixo em detalhes E clicando aqui Vai direcionar você direto lá pra parte da liquidez Lembrando que você tem que ter metade do valor em WGold E metade em budge Então eu coloquei 25 dólares de budge E 25 dólares equivalente em WGold Beleza? Mas no meu caso eu já montei o LP Já tenho ele montado Eu venho na opção de mais Coloco o máximo E confirmo Então estou incrementando em mais 50 dólares o meu farm de WGold Acreditando aí no projeto aí pra médio e longo prazo Já estamos totalmente fora do risco aqui Agora só desfrutando da parte boa Esperar a confirmação aqui e já vamos pra próxima plataforma Estou de bola, confirmado Outro sim Aqui em total que é pessoal Estou com o farm 548 LP aqui E mais 18 LP aqui Vai vir WGold direto Inclusive que eu já fiz o claim Olha aqui, já está pingando de novo Aqui ó, já vai aumentando É bem legal Deixa eu fechar aqui Favoritar esse site aqui que eu não tinha favoritado ainda Fechado 50 dólares na AppWars Aqui só pra controle A Valt A dona Valt eu tinha comprado as moedinhas Acabei esquecendo de colocar em stake pessoal Aqui ó, Wax Tem aqui 3673 Wax Não tem ideia de vender ela agora Vou deixar ela no pool Vamos ver se tem alguma coisa ali pra nós Pool Stake o X para ganhar Ray Stake o X para ganhar Wizard Stake o X para ganhar Play Olha que bacana Tem alguns projetos bem interessantes Posso estar dando uma olhada depois Se vocês tem algum do meu interesse que eu já conheço Pra fazer rapidinho aqui pra vocês Essas aqui estão terminadas Então não adianta nem estar olhando Vamos ver de cima Posso ganhar Pira WSG Ah, esse aqui vai acabar em 2 dias Não vale a pena Esse aqui vai acabar em 7 dias Também não vale a pena Vamos ver aqui ó Esse aqui vai acabar em 29 dias Stake o X para ganhar o dólar da terra O dólar da terra é o dólar usado na blockchain da terra Luna E esse joguinho aqui Vai acabar em 43 dias A PR de 87% Deixa eu dar uma olhada aqui nele Vai para o site Hum, bacana, bacana Aí ó, dá um videozinho Então esse aqui eu vou deixar eu fazer depois Vou fazer em video pessoal Aí eu vou colocar ali os VX para Olha que legal Massa, massa, massa Show Então esse aqui eu vou favoritar Trazer um video exclusivo pra vocês Sobre isso aqui Tem que ver o que é Para o que serve E eu vou colocar meus VX bem prováveis Para farmar esse tal de Play Beleza Deixa eu fechar aqui Deixa eu fechar aqui Outro sim Antes aí De começar o video Eu fiz um saque na Nominex Nominex nós estamos já A bom tempo Pegamos ela na primeira semana E acabei de fazer um saque aqui pessoal Deixa eu puxar a barrinha pro lado Então foi hoje Ó, 7h41 da noite Praticamente duas horas atrás aí Sacamos 6.37 NMX Eu tenho também alguma coisa aqui Pra fazer o saque do meu pool Então eu tenho 6.53 NMX pra sacar aqui Também Vou fazer o claim Vamos confirmar a transação Eu já tenho 6.37 NMX aqui Estou sacando mais 6.53 Olha só 10.78 NMX Eu vou inverter aqui Agora vamos trocar essas 10.63 NMX Por dólar USDT Vai dar mais 35.48 dólares Isso aqui, gurizada É renda passiva Não coloco mais nenhum centavo na plataforma Porém Uma vez por semana Duas vezes por semana Depende de como está a situação Então Venho aqui Saco meus NMX daqui 10.7 Venho aqui nessa opção E transformo em dólar Então estou agora com 58.46 dólares Posso fechar aqui meu e-mail Que a Nominex pede confirmação E-mail passar Que é bem interessante A moeda está em 3.34 Aqui rapidinho O preço dela Deu uma estabilidade Na faixa dos 3 Então olha aqui Está estabilizado Mas eu vendo direto Não importa o preço É dinheiro voltando para a carteira Aqui já está em dólar Posso fechar Já vai estar na minha Metamask Então não preciso mais Da Nominex aberta Fechando aqui e aqui Outro sim Tenho Farms na Epsop A Banana está a 4.66 dólares Então vou lá na Epirocket Tirar alguma coisa de lá Vamos ver o que eu vou mexer aqui Aqui estou com 4 pools em aberto Sendo Space Space com BNB Banana e Banana com BNB Aqui Tem 199 dólares 559 70 E 137 Eu vou mexer Nesse aqui De 200 dólares Vou clicar aqui Eu vou Colocar o máximo Em Ultidraw Então vou fazer o claim E o saque Ao mesmo tempo Pessoal Então vou sacar O LP E o meu lucro Clico aqui Eu confirmo Lembrando que depois que eu sacar Aqui as Bananas com BNB Eu vou ter que Desmontar o LP Fiz um vídeo Eu faço seguido Porém estou gravando agora Para vocês terem uma noção De como está a minha carteira Esperar Vou esperar Acabou de aparecer Bananas com BNB Aqui Eu vou remover Esse LP Clicar em remover Faz 100% Vai me dar 21 bananas E 0.2 BNB Então eu aprovo Pago uma taxinha E agora eu confirmo Withdraw Confirmar O que que estou fazendo Tinha um LP De banana Com BNB montado Acabei de desmontar ele Fiz o saque Lá da AppRocket Ainda fiquei lá com Ver meus pulsos Fiquei aqui com o Space Então tenho 137 dólares De Space Aqui, gurizada É 906% E eu estou ganhando WBNB O que que acontece Olha aqui Já ganhei 0.0854 Da BNB Esse WBNB aqui Eu consigo trocar 1 por 1 por BNB Então daqui eu tiro Para pagar as taxas Beleza Aqui estou farmando Também Space Com BNB Aqui eu tenho Cerca de 70 dólares E aqui eu ganho Banana Tenho 4.7 banana Olha que legal Para aclamar E mais 1.2 Space Space está 9 dólares Então tem uns 15 dólares Aqui de Space Em banana Tem mais aí Uns 20 e poucos dólares De claim Remover a liquidez Olha aqui Removi a liquidez Agora Se eu vier em swap Vai aparecer aqui As bananas A princípio Está carregando Então apareceu aqui O BNB E apareceu também As bananas Cadê as bananas? Aqui 21.37 bananas Eu vou aproveitar Que a banana Sai 4.35 dólares E vou vender Um pouco de banana Nunca é demais Realizar um pouco De lucro Deixa eu ver aqui Ah a Livia Vai vender banana Vou vender banana Vou vender um pouco Das bananas que eu tenho Eu tenho mais banana Farmando Pessoal Fica tranquilo Não estou me desfazendo Da banana Então eu vou trocar Banana por Cake Por que não Vamos ver Quanto que daria Isso aí Então vai dar 3.94 Cakes Fazer o swap Confirmar E vou confirmar Fechou Então agora Acabei de trocar 21.37 bananas Por cake Ainda tenho Banana sendo farmada Aqui E tem mais Em outras 4 pools Cadê a banana? Aqui Eu estou em uma APR De APY De 198% Estou aqui Com cerca De 556 dólares Em bananas 119 bananas Depositadas Estimativa De 28 bananas De lucro E 0 space Beleza? Posso fazer o claim Aqui Ou deixar rolando Ali Não tem pressa Então estou agora Com 3.94 Cakes Comprada Qual a outra opção Que eu ia fazer? Deixa eu vir Em pools Ver se tem alguma coisa De pools Aqui Aqui eu estou Farmando Pessoal A moeda SIT Estou com 61 dólares Deixa eu ver Como que está O SIT Aí Packs Guru Vamos puxar Aqui SIT Que é a moeda Da Dragonary O SIT Chegou a bater Ali Os 53 centavos Esse dia Bateu mais um topinho Aqui De 50 centavos Agora está Em 43 centavos Eu posso esperar Ele subir Como também Ele pode cair Então na dúvida Eu vou vir aqui Fazer o claim Desses 143 SIT Eu confirmo Banana 4 dólares 64 Gurizada É show de bola Para quem não sabe Eu tenho genana Aqui farmando Estou com 155 genana Genana Estou usando Para farmar SIT E a genana Eu compro com banana Beleza? Então agora Eu vou fazer o claim Aqui desses 61 dólares E vou trocar Por cake também Vai me dar mais 2 cake Lucro pessoal Renda passiva Então vamos vir aqui A opção trade Change Aqui eu vou escolher A moeda SIT Ainda não apareceu aqui Aqui ó SIT Então eu vou trocar 143 SIT Por cake Vamos aumentar Nosso bolo de cake Vamos ver o que vai acontecer Eu estou ali com Uma engrenagem De 0.1 De slipage Vamos ver se vai puxar Ou se eu vou ter que aumentar Um pouquinho a liquidez Porque não tem tantas pessoas Assim torcando SIT Por cake Vamos ver se vai puxar Aqui puxou Vai dar mais 2 cake E meio praticamente Olha que legal Aqui eu confirmo Confirmo Transação confirmada Com sucesso Acabamos de vender Nossa SIT Então não estamos Mais na SIT Mas continuamos Formando SIT Pessoal Daqui a pouquinho A gente vai estar pingando Mais SIT na carteira Trocamos 143 moedas SIT Por 2.48 cakes E que eu acabei Abandonando ele Eu vou começar A voltar de novo Para cake Por que não Aqui eu estou Farmando ainda SIT Deixa eu mostrar Só para vocês Aqui Stake Aqui Acabei de zerar Já está Contando de novo Já tem 1 centavo Não deu 5 minutos Que eu estou falando Com vocês Já aumentou 1 centavo Aqui Isso aqui é renda passiva A T-Rocket Não vou usar Mais agora Vou fechar Aqui também Está favoritado Lá W-Gold Eu tenho que vender Os W-Gold Ainda Esquecidos Abençoadinho Então F-P-Wars Conectar Farm Vem na opção Trade Exchange Vem aqui Escolher A moeda W-Gold Agora Cadê? W-Gold Vou trocar Por Será que eu consigo Trocar direto Por Cake? Quem sabe Vou deixar aqui Vamos ver se tem Liquidez para isso É por Cake Que eu não vou Conseguir trocar Então Trocar por BNB Mesmo W-Gold Vai dar Cerca de Vamos lá Carregando Ali Então Esse W-Gold Vai dar Cerca de 0.55 BNB Vou clicar Em Swap Eu Confirmo Então Agora Estou zerando Minha posição Aqui De W-Gold Na carteira Porém Eu tenho Bastante W-Gold Em Farm Tanto Com BUDG Quanto Com BNB Transação 1.341 Confirmada Com sucesso Troquei 33.900 W-Gold Por 0.558 BNB Marco W-Gold Não dobro De preço De hoje Para amanhã Aí é Para puxar Minha orelha Mas estamos No lucro Aqui Show de bola Encerrando Aqui Também Outro Sim Agora Vou mostrar Para vocês Aqui A moeda Cake A moeda Cake Está 25 dólares Praticamente Subiu 6% Hoje Ela já Vem Subindo Há 14 Dias Estava em 12 18 Dólares Agora Deu um Pump Deu uma Reduzida Vamos Entrar Nela Então Ela Deu uma Subida Boa O bom Seria Ter Entrado Aqui Mas Como É Moeda De Lucro Não Estamos Tirando Capital De Outro Lugar Para Colocar Nela É Lucro De Lucro Então Vale A pena Ter Ela Eu Vou Aqui Na Opção Trade Vamos Comprar Mais Cake Selecionar Aqui Cake Nossa Está Em Carregando Aqui A Quantidade De Carregou A Quantidade De Cake Deixa Aguardar Um Pouquinho Cake A 25 Dólares Preço Bom Que Quase Bateu 50 Dólares Então A TH Dele Está Longe Lembrando Que Não Nenhuma Recomendação Então Então Selecionei Cake Estou Com 6.42 Cake Ver 14 Cake Quanto Que Daria Máxima 6.42 É O Que Eu Calculei Então 14 3 13 6 13 58 Cake Eu Vou Comprar 13 58 Cake Ok Então Eu Vou Comprar 13 58 Cake A 25 Dólares Para Fechar Um Total De 20 Cakes Então Estou Gastando 0.68 BNB Para Comprar 13 58 Cake Confirmo Está Aqui 2 Então Tenho 20 Cake Compradas A 25 Dólares Só marcar Aqui Para Fingir Planilha Ainda Vai Sobrar Alguma Coisa Em BNB Deixa eu ver aqui também Essa tranqueira aqui se dá pra trocar por cake Aqui já dá quase mais uma cake né Vamos trocar essa tranqueirinha aqui Por cake também Ah Aqui não tem liquidez né Vamos trocar por BNB então Tem liquidez, vamos mudar aí pra 5% Vamos apagar aqui Fazer o swap Aí não deu Vamos aumentar pra 8% Tô aqui em tranqueira só aumentando a liquidez ali Derrapagem Senão não dá certo Swap, confirma swap Não foi também Tentar com 12% Também não foi Vamos tentar com 15% Misericord Isso também não foi Vamos tirar essa tranqueira de lado Vamos em Pulse E agora Eu estou farmando o cake aqui Essa opção não Manual talvez Tá zerado Deixa eu colocar aqui só os que estão ativos Não tem ativo nenhum Beleza Tem um farm aqui antes pra fazer um claim pessoal De Exchange com BNB Ver se falta muito pra acabar esse bloco aqui Não diz né Então estou aqui com Cerca de 10 dólares pra fazer o claim Fazer o Claim aqui agora Então vai vir mais 0.4 cakes Pra carteira também Vamos incrementar Esperando Estou de bola Ver se eu tenho alguma aqui nos finalizados Pra fazer o claim Não tem nada Vamos para o Pulse Fazer Pulse Aqui ali Já vou mostrar pra vocês Comprei cake E vou farmar a moeda RIF Essa aqui mesmo pessoal Eu vou ganhar 69% Em RIF Por que eu escolhi ela Por que eu escolhi ela Vou fechar aqui RIF aqui ó pessoal Por que eu escolhi ela Ela está 22 centavos de dólar Certo Ela subiu 3% hoje E ela é usada pra muitos games Quem está por trás dela É a Animoca Então olha aqui Os jogos que estão por trás do RIF Pessoal É muito louco Tem noção o que é isso aqui A Fórmula 1 Delta Time Os NFTs Surreais Esse aqui de moto MotoGP Sandbox É deles também Até relógio Estão fazendo De NFTs Olha que loucura Isso aqui é RIF Pessoal Então olha as parcerias deles KuCoin Uniswap MXC Bitrex Gate Hotbit Latoken Bilox Chilis Até na Chilis eles estão SushiSwap BitHub Então olha que legal RIF Token Eles tem também aquele joguinho De Power Defense E são Pessoal por trás da Animoca Brands Eles tem parceria então Com Atari M7 Genesis Block Então são gigantes Dos games são gigantes O cara coloca a turma no chinelo Beleza Então eu vou fazer uma aposta Nessa moeda aqui O RIF Olha aqui o preço do RIF Ele deu um pump doido Foi até Em março Ele chegou a 61 centavos de dólar Agora se encontra nessa faixa aqui de 22 Lembrando que ele pode cair até nessa faixa aqui de 10 Então pode cair 50% O que é bastante Só que eu não vou comprar essa moeda Pessoal Vou farmar ela Como que eu vou farmar ela? Na PancakeSwap Está aqui Então eu vou farmar o RIF Eu vou usar Cake para farmar RIF Então eu clico aqui em Stake Eu coloco aqui para Para ficar ok para o farm Eu vou confirmar Cobra 11 centavos de dólar aqui Para poder fazer essa aprovação E agora vai pedir quantas cakes eu quero colocar aqui nesse pool Transação 1344 confirmada Agora eu vou clicar em Stake E eu tenho que ver quantas cakes eu quero colocar Eu vou colocar tudo As 20.41 Então eu clico em máximo Estou colocando cerca de 512 dólares Eu confirmo Eu vou farmar a moeda RIF E eu confirmo aqui novamente 512 dólares Em Cake Para farmar RIF Considerando ali o Cake a 25 doletas Show de bola Transação confirmada Quanto que eu vou ganhar nesse farm pessoal? 69% de APR Isso equivale a P512 Olha aqui pessoal Em um ano Para que eles não ficavam um ano Então se eu deixar Por um dia Esses 512 dólares Aqui vai ter para vocês Tem uma base Olha que legal esse calculador Coloquei 512 dólares Em um dia eu vou ganhar 97 centavos de dólar Na moeda RIF Então eles vão me dar 4.26 moedas Em um dia Eu vou ganhar praticamente aqui Nessa plataforma Cerca de 5 reais por dia 4 reais e pouquinho Não 5 reais 5 reais Então estou ganhando 5 reais por dia agora Só nessa plataforma Em 7 dias Eu vou ganhar 6.85 dólares Ou 30 RIF Considerando ela nesse preço Se ela dobrar de preço Vai ser o dobro do valor Que eu terei ganhado Em 30 dias Eu vou farmar 30 dólares Então aqui já estará dando 1 dólar por dia Em um ano Mas não vou deixar um ano 1 ano daria 511 dólares Olha que louco Ou seja Coloquei 512 Se eu mantivesse aqui por 1 ano Tiraria mais 511 Só de lucro É surreal esse ramo Beleza pessoal? Então aqui acabou de ficar As 20 cakes em stake 20.4 cake em stake Total de 502 dólares Farmando a moedinha RIV Até mais Fique com Deus E se inscreva no canal Deixe seu like Vou deixar alguns links Na descrição O resto está lá No nosso Telegram É só pedir lá Entra lá e Se sirva Lembrando de or Isso aqui não é Nenhuma recomendação De compra nem de venda Aqui estou mostrando Um pouco do que eu faço No meu dia a dia Então faz tempo Que eu não fazia Uma gravação Do que eu faço Nas defais Todo dia eu estou mexendo Uma coisinha aqui Outra coisinha ali Então hoje eu fiz um Negócio mais elaborado E mexer uns valores Um pouquinho maior E gravei para vocês E olha aqui como eu falei Já está aqui 4 centavos de dólar De moeda City Para mim Então O cronômetro aqui não para Toda hora caindo a moedinha Até mais Fique com Deus